Oi gente, sejam bem-vindos na minha cozinha, o canal Vem Que Eu Te Conto e hoje eu vim te contar que nós chegamos a mil inscritos! Obrigada gente, eu tô muito feliz e pra comemorar eu resolvi fazer essa receita deliciosa, sonho! Eu resolvi fazer sonho porque os sonhos, eles nos impulsionam a ir atrás daquilo que a gente tanto quer e a gente todo dia tem aquela força, levanta, corre atrás e a gente consegue chegar aos nossos objetivos então o sonho é muito importante pra todo mundo, por isso eu resolvi fazer sonhos hoje! Então vamos lá? Vem que eu te conto! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! E aí E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! 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 Tchau.